Fala, galera! Aqui, Ken! Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E pra começar eu quero falar da loja, porque ontem à noite voltaram basicamente todos os itens da Marvel, né, todas as skins aí. Inclusive voltou também as skins da Vampira e do Gambit, né, que elas não tinham voltado a última vez que os itens da Marvel, né, voltaram. Só elas basicamente não tinham voltado junto, né, ninguém sabe o porquê. Enfim, né, então se você não tinha comprado naquela vez, né, você não teve a chance, agora aproveita. As skins realmente são muito bonitas, você tem que muita gente tá afim de comprar, elas estão disponíveis, né, pra você pegar aí na sua conta. Inclusive, se você quiser comprar qualquer item aqui apoiando o canal, eu ia ficar muito feliz de verdade se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoio ao criador da loja. E agradecer aí de coração mesmo o apoio de todo mundo. E olhem só, manos, outra parada que eu quero falar aqui é sobre as missões semanais, né. Ontem, na terça-feira, foi liberado, então, mais missões que se chamam, né, Viva na Natureza, então elas têm relação com natureza, né, ali, tipo, animais, consumíveis e tudo. Cada missão concede 16 mil de XP, elas não são difíceis de serem completadas. Mas lembrando, né, que agora as missões do capítulo 4, as semanais, elas ficam somente essa semana no jogo, né. Ou seja, na próxima terça-feira, essas aqui vão sair para a chegada de outras missões semanais. Eu já tinha comentado sobre esse sistema, né, acho que nessa altura todo mundo já percebeu isso, só que na época que eu tinha falado sobre esse assunto, recém tinha chegado, então o pessoal não tinha ainda uma opinião muito própria, né, sobre isso. Se tava gostando, se não tava, né, tinha uma reclamação que outra, mas nada demais. Porém, agora, manos, já com algumas semanas se passando, o pessoal, pelo jeito, não tá gostando nem um pouco desse novo sistema XP. Olhem só, por exemplo, esse post aqui publicado no Reddit, em que o cara, né, fala justamente isso, que as missões semanais agora estão estúpidas, né, porque elas ficam somente uma semana no jogo. E esse post teve 5.2 mil upvotes no Reddit, como dá pra ver no canto esquerdo ali superior, o que é muita coisa. Ou seja, a galera, né, realmente se interessando por esse assunto. E se eu der uma olhada nos comentários, é tipo, 99% concorda com a opinião dele, tá ligado? Realmente não tá gostando desse novo sistema XP, porque muita gente, né, inclusive eu, fazia muito isso, deixava as missões acumulando, né, até o final da temporada, pra fazer tudo lá meio que nas pressas, né, pra pegar nível 100, nível 200, seja o nível que for, porque ajudava bastante. Mas, agora, né, isso não pode mais ser feito, porque não tem como você acumular mais missões, elas somem do jogo depois de uma semana. E pelo que eu vi, né, a galera não tá gostando nem um pouco. Lembrando que essa temporada ainda falta bastante pra terminar, tá ligado? Se passou, tipo, sei lá, acho que uns 20% só dessa temporada, ainda falta bastante tempo, e pelo jeito a galera, né, já tá se unindo, vou dizer assim, né, pra hatear esse novo sistema de XP. Eu também não gostei muito, porque como eu falei agora há pouco, eu sempre, né, deixava as missões acumulando ali, e isso meio que vira uma obrigação, tá ligado? Você fazer a missão toda hora que lança, eu acho isso um pouco chato, eu realmente preferia deixá-las acumulando pra fazer tudo de uma vez. Agora, né, não é mais possível, então minha opinião, eu realmente não gostei, né, mas pode comentar a sua opinião até agora, se você acha que pode melhorar, porque games podem fazer algumas mudanças, ou tem que voltar ao sistema antigo, enfim, eu fico à vontade pra comentar o que você acha do assunto também. E olhem só, mano, outra parada que eu quero falar aqui é sobre gráficos do Nintendo Switch. Eu já mostrei, né, pra vocês que os gráficos dessa plataforma não são, né, dos melhores, mas conforme o tempo foi passando, eles melhoraram bastante, porém ainda tá rolando vários bugs gráficos, né. Por exemplo, esse aqui publicado no Reddit, em que o cara, né, colocou um compilado de imagens das skins completamente feias, completamente bugadas, como se fosse feita de massinha ali. Não dá pra ver nenhum detalhe, né, da roupa, do rosto principalmente, né, ficou muito, muito zoado. Olhem só essa skin aqui, mano, ela parece que tá careca, tá ligado, em cima ali. Tipo, mano, ficou tudo zoado. E só que, felizmente, né, eu dei uma olhada nos comentários, eu pelo menos não tenho Nintendo Switch, eu vi que a galera, né, que joga nessa plataforma comentou que nos últimos meses aí melhorou bastante, né, que acontece com muito menos frequência esse tipo de bug de gráfico, né. Então eu fiquei feliz com isso, né, uma vez isso aconteceu com muito mais frequência, agora nem tanto, mas mesmo assim acontece, né, de vez em quando, e são bugs, né, bem bizarros, porque deixa o gráfico todo zoado. Mas eu sei que essa galera do Nintendo Switch já tá acostumado, nem liga, tá ligado, são aqueles players raiz lá que joga, né, com o gráfico de massinha mesmo e nem da bola, né. Mas enfim, queria mostrar pra vocês, porque esse bug não deixa, né, de ser engraçado, afinal, pelo jeito, isso acontece aí nessa plataforma. E, rapaziada, eu já comentei aqui com vocês, né, que eu tenho quase certeza que a Epic Games vai inovar em várias perks novas, né, que são os otimizadores de realidade, afinal, é uma grande novidade, né, que chegou aqui no capítulo 4, uma parada que muita gente gostou. E, pois bem, pelo jeito, isso já começou a ser feito já algumas semanas atrás. Porque, olhem só, de acordo com o Leaker Hypex, todas essas perks aqui da tela, né, que eu já vou comentar detalhes de cada uma, já estão sendo desenvolvidas pela Epic. E como já tem todos os detalhes, provavelmente, elas já estão muito perto de serem lançadas, tá. Lembrando que a próxima atualização provavelmente vai ser já no início aí do ano. Eu não sei se vai ser dia 3, tá, que é na próxima terça-feira, acho que vai ser só dia 10. Mas, enfim, na atualização do dia 10, né, pode ser que uma dessas perks já chegue no jogo, tá. Lá em cima, então, diz, ó, uma perk que se chama Midas Touch, que você, né, tipo, tem 40 munições de barras de rifle, e toda vez que você elimina um jogador ou uma inteligência artificial, você recebe ouro, né, tipo, barra de ouro ali na partida, negócio muito da hora, né, que tem relação, né, com Midas. Piles Plunder. Você consegue, né, um mapa do tesouro automaticamente, aquela que você vai caçar, né, o baú lá que vem vários itens bons. Skill Check. Você ganha 50 de vida e 25 de escudo quando você elimina algum oponente com uma arma comum ou incomum, né, isso aqui é bem legal, como se fosse um sifão, mas embaixo, né, fala que tem uma perk que, de fato, é sifão shotgun, né, que tem relação com as espingardas. Você se cura, né, sua vida e o escudo quando você causa dano a um oponente ou alguma inteligência artificial. Manos, isso aqui me parece uma perk bem apelona, que a galera vai se irritar, né, mas vamos ver como é que vai ser, né. Pode ser que elas sejam modificadas, né, claro, até a data aí de lançamento. Hunter Getter. Spawna um arbusto, maçãs e cogumelos aonde você eliminou um oponente. Então, sei lá, você mata alguém, né, brota tudo isso aí no lugar, eu acho que é isso, e fica ciclando, né, entre aí o efeito da Spice Só, da gravidade baixa e regenador de energia a cada 12 segundos. Eu não entendi 100% essa perk aqui, pra ser sincero, me parece ser um pouco mais complexa aí, eu não sei se o meu inglês tá 100% correto também, mas enfim, né, bem diferenciada. Deft Hands. Auto-recarrega uma arma específica a cada segundo, mesmo que você não esteja utilizando ela, então, sei lá, a arma tá na mochila, mas você não tá usando, ela vai recarregar automaticamente, mas aqui fala que é uma arma específica, não sei qual, né, mesmo assim, parece uma perk boa. Danger Hero. Você corre e se cura rápido por 8 segundos, quando você perde o seu escudo. Zero Shield, Zero Chance. Você ganha, né, tipo, o efeito do ponto zero por 8 segundos, depois que você perde o seu escudo aí também. Ice Slide. Você fica com o efeito, né, de pés ali, congelantes por 7 segundos, né, nada demais essa perk aqui. Rift Ejector Seat. Você auto-usa uma fenda, tipo, quando você perde o seu escudo, né, com 40 segundos de cooldown. Ou seja, você perdeu o seu escudo, automaticamente você entra numa fenda ali, né, pra, digamos, fugir desse oponente que tá quase se eliminando. Manos, essa perk me parece que vai ser muito irritante. Muito irritante. Né, mas enfim, tem 40 segundos de cooldown, né, então é bastante tempo. E Shadow Strike, né, você recebe uma bomba sombria, né. Então tá aí todas as perks, né, algumas parecem mais apelonas, outras nem tanto, umas mais simples, outras mais complexas. Vamos ver, né, como que elas vão ser, como eu falei, a Epic Games tá desenvolvendo, né, tem tudo pra chegar, algumas pelo menos, já no início do ano que vem, né. Comenta qual você acha que vai ser legal, qual que você, pelo jeito, não gostou, né. Quero saber as opiniões de vocês aí também. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E também comentando o que você acha aí desse novo sistema de XP, agora, né, que já passou algumas semanas da temporada, o que você acha desse novo XP semanal, né, as missões semanais, que estão um pouco diferentes, elas resetam, né, toda semana, não são aí acumulativas, não dá, né, pra ficar acumulando até o final da temporada, né, pelo jeito a galera não tá gostando muito, mas pode comentar a sua opinião também. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!